Música O que é que no final da noite a gente acha um caminho? Estamos bem sozinhos Estamos bem sozinhos Se a casa só acontecer Pra que que só tem que a gente encontrar? Se o horário curta tudo que está fora e sempre vai valer Se a casa só acontecer Pra que que só tem que a gente encontrar? Se a casa só acontecer Se o horário curta tudo que está fora e sempre vai valer